Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Gavon, você está no meu canal e hoje eu vou mostrar para vocês um RV. O que é um RV? É um motorhome. O que é um motorhome? É uma casa-carro. A gente alugou uma casa-carro aqui no Canadá para passear de férias. Oi! E eu vou mostrar como é que funciona, tá bom? Então, o RV que a gente alugou, ele é um caminhãozinho aqui da Ford, tá? Ele tem aqui dois assentos bem confortáveis, ele é bem grandão. A gente consegue sair do banco de motorista para dentro do caminhãozinho, tá? Olha aqui como é que é. E aí você chegou no camping, você parou e aí você está apertadinho aqui no trailer, né? Então, o que você quer fazer? Aumentar o espaço. Então, você vem até aqui nesse painel de controle aqui. Filma o painel de controle e você aperta esse botão aqui, ó. Aí fechou. Vamos apertar para abrir. Aí começa a abrir. E aí você vai até aqui. E aí você vai... E aí você vai... E aí você vai... Então, aí dentro do RV, você tem aqui um conjunto básico para poder cozinhar, uma mini cozinha com uma pia, né? Tem um armáriozinho aqui embaixo e a minha ajudante de gravação vai abrir o armário para mostrar. Aí, o armário pequenininho com os utensílios, né? Tem um fogão, vários armários, eu não vou abrir todos eles para mostrar, mas tem um fogão de três bocas. Muito bom, diga-se de passagem, né? Ele esquenta mais do que vários fogões americanos que a gente já usou. Tem um micro-ondas, que está ligado com energia elétrica, né? Ele tem, obviamente, luzes, tem um ar-condicionado central aqui, que você pode controlar. Um exaustor aqui em cima, um teto solar, que você pode ver lá fora as árvores do camping. Uma mesa de jantar, que é removível e ela vira cama para duas crianças. Como vocês podem ver aqui, a Anitta Geraldine, ursinho da Bárbara, está ali deitada, descansando. E uma cama de casal, que ela se estende bastante, indo lá para trás, com duas janelinhas. É bastante confortável a cama, surpreendentemente confortável. Se você vai fazer um camping, obviamente, que você vai querer fazer uma comidinha. Para fazer a comidinha, você precisa comprar a comidinha e guardá-la. Então, isso aqui é uma geladeira. Tem um botão para manter a geladeira fechada. Você aperta o botão, abre a geladeira. E é uma geladeirinha que segura bem a onda, ó. Tem três vinhos, tem leite, tem um queijo brilho, um suco. Algumas coisas aí para a gente comer, tá bom? Vamos fechar a geladeirinha. E aqui em cima um freezer. Novamente, você aperta o botão. Dificilmente, porque tem o seu nome desse negócio. Piranha. Uma piranha. E aqui você tem um freezer onde você pode pôr várias coisas congeladas. A gente comprou alguns legumes, brócolis e uvas. Tá bom? É isso aí, a geladeira. Aqui tem um armáriozinho. E esse armário aqui, a gente aprendeu a duras penas que você precisa fazer aí muito exercício para o armário caber suas malas, tá? Então, a nossa dica número um para você que vai alugar um RV. Puxa vida, não leva malas grandes. A gente penou para conseguir botar as malas aí dentro. A gente trouxe duas malas de roupa e uma de eletrônicos. Que se você quiser ver o que tem dentro da mala de eletrônicos, é só clicar nesse link aqui. Que vai aparecer o vídeo que eu já fiz sobre isso. Aí a gente pendurou os nossos casacos ali. E eu vou mostrar para vocês agora o banheiro. Então, pessoal, o banheiro é extremamente apertadinho, mas é bem funcional. Tem uma pia. Tem um espelho com armário atrás para guardar creme dental, essas coisas, né? O banheiro aqui, banho, ele é muito apertadinho. Tem um teto solar para você tomar banho olhando para o céu. A água sai desse chuveirinho. Você tem aqui o controle de água quente ou água fria, tá? E a privada é bem pequenininha. Que você dá uma descarga puxando isso aqui. Você puxa esse treco aqui e a descarga sai, ó. Tá? É isso aí o banheiro. Tá bem mostrado. Vamos agora olhar o RV por fora. E aqui atrás... Nossa, o sol tá forte, hein? Deixa eu esconder o sol aqui. Aqui atrás está o nosso RV parado, né? E a gente tem aqui a nossa mesinha para a gente poder jantar. Já já a gente vai fazer uma comidinha e jantar aqui na mesinha, tá? Os campings têm também esses fire pits, que é o lugar de se fazer a fogueira. Então as pessoas botam aqui... Tem até cigarro ali, olha que nojento. Eles botam aqui o carvão e fazem fogo. Infelizmente a gente não vai poder fazer porque tá em fire ban, que é por conta da secura, tá? Então se a gente for olhar, tem um monte de outros RVs parados, ó. E a gente não pode filmar porque eles vão achar que a gente tá invadindo a privacidade. O que é uma verdade, né? E ali no cantinho a gente vê duas ursinhas. Uma ursinha de camisa vermelha e outra ursinha de camisa não sei que cor. E elas tão brincando. Então esse aqui é um camping. Essa aqui é a minha esposa me filmando. E vamos dar uma voltinha rapidinho. Olha que legal. As árvores. Estradinha de terra. E aqui mais árvores. E ali, ó, tem um carro, outro carro. Cada vaguinha dessa é o nosso, é o nosso camping. E aqui tá o nosso carro, o nosso RV estacionado no camping. Como vocês podem ver, não tem nada em volta. Dá pra gente dormir feliz da vida aqui. E como o céu tá bonito demais hoje, talvez dê pra ver estrelas se as crianças aguentarem e ficarem acordadas até as onze e meia da noite. Que é quando realmente dá pra ver estrelas, porque o sol tá se pondo dez e quarenta. Outro ponto muito importante pra levar em consideração na hora de escolher o seu camping é se ele tem energia elétrica. Por quê? Porque com a energia elétrica o aquecimento da água fica muito mais rápido e você consegue aí ter uma segurança. Se fizer um frio muito grande à noite, você consegue ligar o aquecedor do RV, tá? A energia elétrica funciona da seguinte forma. Você liga aquele cabo ali no RV e a outra ponta nesses postezinhos aqui que tem dentro do camping, tá? Tem spots, né, paradas de RV que são unsurviced que significa que não tem energia elétrica e tem electrical e as que tem electrical, obviamente, são mais caras. Então quando você quer fechar você vem aqui, ó e aperta esse botão aqui pra poder fechar. E aí se apertou, ele começa a fechar. E olha que legal a cama Vem ver O colchão sobe sozinho Esse aqui é o painel de controle do RV Como vocês podem ver esse botão aqui tá aceso eu vou desligar, tá? Então ele tem pra esquentar a água Duas opções Elétrica e a gás, tá? Então você liga as duas ao mesmo tempo pra esquentar rapidamente a água Esse é o botão que eu usei pra abrir e fechar a salinha do RV, tá? Aqui você tem a visão de como tá o uso e o abastecimento do RV Então você tem aqui gás Então a gente tá com 3 quartos de gás pra poder usar Água fresca 3 quartos de água fresca O depósito de água black tá vazio O depósito de água grey tá vazio porque eu acabei de esvaziar Tá? Então gás Água natural Água grey que é a água que a gente já usou então tá depositada pra gente jogar fora E aí é água de banho água de pia e água black você pode imaginar o que é A gente tem aqui um medidor da tensão das baterias Então se a bateria tá a 13.6 ou mais é porque ela tá recarregando Se ela tá carregada é 12.6 Se ela tá boa é 12.2 Se tá abaixo de 12.0 é porque tá indo pro buraco Tá? Luzes E é isso aí Tá bom? Luzes E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Se você vai pra um camping Obviamente Você vai querer levar suas comidinhas pra fazer lá e comer enquanto as crianças brincam Então tem uma geladeira E vocês acabam de ver um vinho que sobreviveu a queda Graças a Deus Não sei por que que o vinho foi colocado dessa forma Por quê? E é isso aí E aí E aí E aí E aí